Música Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo E hoje aqui trazendo um vídeo de Pokémon GO, trazendo um bot pra vocês aí no canal Hoje eu estou trazendo o bot PokéBody no dia 7 do 8 aqui Após a atualização que fez com que nenhum bot mais funcionasse, ou seja, esse aqui já está funcionando de boa E o bom é que esse bot aqui, sempre que você for iniciar ele, ele já vai atualizar sozinho Ele já vai atualizar o bot e é isso aí Eu estou com o Nox aberto somente pra pegar a localização do GPS aqui, onde eu estou, porque você vai precisar No caso aqui, eu não vou pegar, eu só vou clicar Você vai clicar onde você está e vai copiar isso aqui e vai pôr no bloco de notas Pronto, acabou, não preciso mais do Nox Pode fechar Você vai agora abrir o bot que você baixou, que está na descrição Vai dar um executar Ele vai ver se tem algum update, não teve nada Vai colocar o login Free Opa Free traço beta Vai dar um login Aqui ele já está mostrando a interface dele Se você quer que farm ou não os PokéStop Capturar Pokémons, transferir os Pokémons ruins Evoluir Pokémon Reciclar itens No caso, reciclar itens, ele vai sempre reciclar os seus Revives, essas coisas Aqui ele mostra os Pokémons que ele pegou E os seus assim Aqui quanto tempo está rodando Os Pokémons capturados A XP farmada E a distância que você andou Você vai em configurações Aqui você vai por seu login Se for do Google, você vai marcar aqui Se for a conta do próprio Pokémon Você só coloca aqui login e senha No caso, se você colocar a conta do Google Der login e senha E você tiver a verificação de duas etapas Não vai logar Então você vai ter que ir na sua conta do Google E gerar uma senha de aplicativo Daí você põe a senha de aplicativo aqui Ok Walk Aqui você vai por a sua latitude e longitude Que você está no jogo Altitude não vai fazer diferença E Walk Speed deixa em 35 Para evitar banimento Aqui são os Pokémons que você não quer Que ele transfira para o professor No caso são esses aqui Os que estão selecionados É o que eu não quero que transfira Os que eu quero é que ele evolua Você seleciona e já era Se você quiser que ele evolua com Lucky Egg Você clica aqui E coloca Quando tiver mais de, sei lá 20 Pokémons para evoluir Ele vai ativar Lucky Egg E vai evoluir Deixa eu apagar Certo Itens Aqui é a mesma coisa do Recycle Que eu disse Quando ele tiver mais de 5 Revives Ele vai apagar o resto Assim que ele tiver mais de 15 Pots Ele vai apagar o resto E assim por diante Até chegar lá em cima Aqui no caso Ele deixa o Incense em 200 Essas coisas Porque até você ter 200 Incense E precisar retirar É quase impossível Você vai dar um Done E vai dar um Start E pronto Simplesmente é isso Ele vai começar a formar para você Ele vai conectar ali Já reciclou 3 itens da Pokébola Usou um Berry e capturou para mim Um Ratatá Ele vai pegar o Ratatá Já vai transferir para o professor E começou aqui Minha XP é 33.068 44% Level 21 Em mais ou menos 1 hora Já estamos em 44% Em mais ou menos meia hora Eu evoluí quase de um level Vocês vão ver que Ele vai fazer Capturando um ou outro Já pulou quase 600 700 de XP aqui em 1% Espero que tenham gostado do vídeo Se não está de clínico Se inscrevam Está na descrição o link para download Vocês só vão precisar baixar uma vez E sempre que vocês iniciarem Ele vai atualizar Os outros bots que aparecerem por aí A maioria não são bots muito bons Porque passou 1 hora 2 horas Ele para E sexta pode usar no dia seguinte Esse aqui Pelo que eu percebi O bot é Até você cansar de usar ele Mas aproveite Porque no caso Esse aqui está em Free Beta Então Daqui a pouco Pode ser que ele não Esteja mais disponível É isso aí Valeu e fui